Amiga, cheguei! Ai, graças a Deus, ela chegou. Vai embora da minha casa! Eu tô acompanhando, porque da vez que você chegou, eu entro aí louco. Ai, sim, o que aconteceu? Eu senti um pouco atrás do que aconteceu. Ai, amiga, desse jeito você tá me preocupando. Vai embora da minha casa! Ai, amiga, eu não sei o que tá acontecendo. Ultimamente, tô sendo... não tô conseguindo dormir. Eu tô sentindo umas coisas, ficava fria. É copo que cai no chão. Ai, tá acontecendo muitas coisas aqui, eu tô com muito medo. Nossa, amiga, mas que sensações é essas que você tá sentindo? Copo caindo? Como assim? Me explica isso direito. Ai, amiga, eu não sei explicar. Se eu tivesse alguém aqui em casa, eu não tô sentindo nada, frio, nada. Vai embora da minha casa. Ai, eu tô toda arrepiada, ó. Amiga, não me leve a mal, mas... Você tá tomando seus remédios? Não tá exagerando na dose? Nossa, que perfume gostoso! Que perfume? Apesar que você falando de perfume, às vezes eu me lembro que eu fico sentindo o cheiro. Ai, amiga, eu não sei de onde vem esse cheiro, mas ele é bom. Eu vou usar o banheiro. Ah, como se não bastasse, minha amiga achando que eu tô ficando doida. Porque eu não tô tomando seus remédios de mim. Será que eu tô ficando doida? Tem sensinha aqui, tá, amiga? Ai, não tô acreditando que ela me chamou aqui só pra falar isso. Cada dia que passar, ela tá ficando mais louca. Essa casa é minha. Eu preciso que vocês entendam isso. Vocês têm que ir embora daqui agora. Ai, que cheirinho gostoso. Amiga, tá tudo bem aí? Tá tudo ótimo. Tá sim, amiga. Tá tudo ótimo. Nossa, que flor bonita. Flor? Que flor, amiga? Não tem nenhuma flor aí no banheiro, não. Agora tem. É uma rosa que tá aqui no banheiro. Cadê a flor que tava aqui? Amiga, que flor? Me explica direito. Não tinha nenhuma flor aqui dentro desse banheiro. Amiga, que brincadeira sem graça é essa? Eu acabei de ver uma flor vermelha aqui. Eu falei, amiga, que tava acontecendo uma coisa estranha aqui dentro dessa casa. Eu falei. Vai embora da minha casa. Amiga, tenha calma. A gente vai resolver tudo isso. Calma. A Tainá já tá chegando. Ela entende melhor dessas coisas. Eu também não sei, amiga, mas eu acho que ela vai ficar chegando. Ai, amiga. Ai, amiga. Escuta aqui. É pra você mandar ela ir embora da minha casa. Tá entendendo? Ai, amiga. Graças a Deus que você chegou. Eu vi mais rápido que podia. Desculpa, ela demora. Me inventa. E aí, amiga. Me explica o que tá acontecendo. Ai, olha. Olha, tenha calma que o negócio aqui, pelo jeito, é sério. Meu Deus. Então me explica. Eu chamei vocês aqui porque eu não sei o que tá acontecendo. Tá acontecendo coisas estranhas. Ana, viu? Ana, tá de prova. Me explica o que tá acontecendo. Eu não tô entendendo. Ai, amiga. Eu cheguei. A primeira eu fui no banheiro, cheguei lá e eu vi uma rosa vermelha e a rosa sumiu de repente. Ai, acho que vocês estão vendo coisas. Ela tava sentindo um cheiro bom e não tinha cheiro de nada. E eu vi um Chintin te cheiro, ó. Faz tempo. Calma, gente. Você tem que me explicar o que que tá acontecendo. O que que Ana viu? Que cheiro é esse? Eu quero que elas forem embora da minha casa. Eu cheiro. Não é nada. Não é nada. E os copos caindo. É... É... Vocês tem que ir embora da minha casa Tudo de ruim está acontecendo Olha, estou toda arrepiada Olha o cheiro, você não está sentindo? Essa casa é minha Você não está sentindo o cheiro? Quando eu cheguei aqui Eu achei que era coita da cabeça dela Até que eu fui no banheiro e vi a Rosa lá E de repente a Rosa sobe Pode ser, eu estou esperando Que eu passei um boi Que está querendo que eu faça um bocado para vocês Como assim amiga? Que voz? O que ele está dizendo? Conta Amiga, eu vou ser bem sincera, mas não é coisa boa Fala para elas que essa casa é minha Ele diz que essa casa é dele E se elas não forem embora E se elas não forem embora Elas vão pagar muito caro Elas vão pagar muito caro Manda elas embora agora Ele mandou vocês embora Agora Rápido Ele mandou vocês ir rápido Não seja por isso, eu vou embora daqui agora Não, você não vai embora Você não vai ajudar a gente a resolver isso Não Amiga, pelo amor de Deus Não Você não vai sair daqui Você vai me ajudar Tá em nada Aonde você escutou essa voz? De quem é? Eu não sei Eu não sei Vocês mandaram eu ver aqui O que ela pensa que está fazendo? Amiga, é melhor você deixar ela ir embora Ele está ficando muito bravo Já é tarde agora Você vai pagar as consequências Amiga, hoje é o melhor Eu que manto nessa casa E vocês têm que ir embora agora Amiga, o que está acontecendo? Amiga Amiga Eu avisei que ela vai ter ela ir embora O que você quer dizer com isso? É ele que está fazendo isso Essa casa é minha Eu disse que não quero ninguém aqui Todos irem embora agora Ainda, você tem que pedir para ele parar Pergunta o que ele quer Amiga Eu avisei que ela vai ter ela ir embora O que você quis dizer com isso? É ele que está fazendo isso Essa casa é minha Eu disse que não quero ninguém aqui Todos irem embora agora Ainda, você tem que pedir para ele parar Pergunta o que ele quer Por favor, para de fazer isso com ela O que você quer Essa casa é minha Vou embora Tainá, já que ele te ouve Pergunta para ele Por que ele quer que a gente saia dessa casa, Tainá? Boa pergunta Eu faço questão de explicar para vocês Ela chegou e ia morrer Você está bem, amiga? Pede para elas segurarem a sua mão Meninas, vamos segurar as mãos Vocês estão me ouvindo? Sim Ouça bem Por que eu quero que vocês vão embora da minha casa? Ver vocês E essa família só me faz lembrar Do dia em que eu incendi a minha casa Com meu filho trancado no quarto Aquela cena foi horrível Ele morreu por minha causa Eu mandei o meu filho E quando eu vejo vocês Essa família linda reunida Eu só me lembro dele E eu quero que vocês vão embora Porque eu não aprendo com isso Filho Tá brincando, meu amor Tá brincando, papai Tá certo Papai te ama, viu? Papai te ama, pai Quando eu vejo vocês sorrindo Só me lembra do meu filho nessa casa É por isso que eu quero que vocês vão embora Moço, você tem alguma recordação Que a gente possa reconhecer? Não, não Não me peça isso Eu tenho uma foto que eu carrego comigo esse tempo todo Meu filho Estendam as mãos para que vocês vejam o porquê desse sofrimento Vejam meu filho Nossa, como ele era lindo Tá vendo, só É por isso que eu não aguento Eu quero que vocês vão embora Porque essa casa me lembra o meu filho E mesmo assim, feliz Mas não precisa você ficar assim Você tem que procurar a luz Como assim? Ele deve estar em paz Do que você está falando? Você não sabe o que está dizendo Eu não consegui nem no entendo do meu filho Tudo o que eu queria era dar um último abraço nele Papai, eu estou bem Filho? Filho! Eu estou bem 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 Meu filho Meu dinheiro para o filho Meu papai me agora junto com você Vamos embora, meu amor Vamos embora Meu amor Por licença Você é meu E meu filho Ai, papai Você está muito feliz em te ver, meu amor Meu amor Meu Deus Eu tenho a paz Vamos Vamos embora, meu amigo Que está a casa Vamos embora Dessa casa Gente Se eu te abenço Amém Ai, ti só체가 Amém 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 Amém